E aí meu povo, tudo bom com vocês? Seguinte, esse tema é muito especial, tatuagens que brilham no escuro, na verdade elas brilham Com luz ultravioleta, mas muita balada, muito rave, tem esse tipo de luz E cara, fica muito fodácil quando você tá com uma dessas, ninguém vê e quando acende a ultravioleta O pessoal vê aquele negócio fluorescente tatuado na sua pele, fica muito bonito Até com os easter eggs no meio de outra tatuagem, cara, vocês vão ver o vídeo, fica foda Então é isso, espero que vocês curtam, brigadão até aqui pela audiência pessoal, valeu, é nóis Tchau 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 Tchau